É hora de doutor Carmos Quiven, aqui no Feminíssima, e hoje nós vamos falar de uma parte do corpo que é sempre esquecida, não é, doutor, e que faz muita diferença, que é o queixo. A gente só percebe a diferença que faz um queixo no rosto quando tu vê uma pessoa que não tinha ele colocar o queixo. É muito chocante quando a gente vê aquelas imagens de antes e depois, parece que a paciente assim diz, nossa, como é importante. Parece que um queixo dá mais personalidade, não é? No homem, que tem um queixo muito para dentro, envolve uma questão até de virilidade, normalmente a gente imagina aquele rosto masculino com o queixo bem projetado, mas o rosto feminino é importante também. Não existe mulher linda com o queixo para dentro. Então assim, tem mulheres que são bonitas, com o queixinho um pouquinho retraído, mas todas as modelos, as mulheres que são consideradas com a beleza acima da média, a gente vai reparar, e o queixo ele é, ele tem uma projeção harmônica com tudo. Quando a gente fala de queixo, nós estamos falando da moldura do rosto, de perfil. Então, o queixo ele é analisado de perfil, é a principal medida do queixo, né? Mas também, ele tem que ser proporcional à largura da mandíbula, tá? O queixo é a pontinha da mandíbula. Então assim, esse osso que faz todo o contorno dessa parte baixa do rosto, aqui são os arcos da mandíbula, tá? E o queixo é a ponta disso, então tem que estar harmônico. Então, pessoas que têm a mandíbula mais larga, naturalmente o queixo pode ser mais projetado, tá? As pessoas que têm esse rosto mais estreitinho, o queixo, se ele for muito projetado, vai dar uma impressão estranha de um rosto muito alongado. Então assim, isso é extremamente, é um jogo de proporções, a gente tem que fazer. E o caso mais clássico, assim, que as pessoas mais notam, é aquela pessoa que tem o queixinho pra dentro, faz um preenchimento, ou coloca uma prótese de silicone, e todo mundo nota que o rosto tá mais harmônico. Pois é, eu acho que muda toda, acaba mudando toda a estrutura do rosto. Muda toda, porque assim, quando a gente projeta mais o queixo, um pouquinho o lábio também vai. Claro. Então assim, isso é uma coisa importante. Existe uma relação com os dentes também. Então assim, antes de fazer qualquer mudança no queixo, a pessoa tem que estar com a sua dentição encaixada. Então às vezes, não é a especialidade do cirurgião plástico, não é saber esses dentes, é saber da parte ortodôntica. Mas assim, coisas mais grosseiras a gente nota. Claro. É comum a gente chegar, olha, tu tem que fazer primeiro tratamento ortodôntico, colocar os dentes encaixadinhos no lugar, pra depois a gente trabalhar o resto do teu perfil. Pode fazer concomitantemente, mas assim, o ideal é a pessoa estar com a sua arcada dentária no lugar, certinho. Em casos mais grosseiros, assim, às vezes é a primeira coisa que tem que ser feita. Sim. Fazer um tratamento ortodôntico, colocar os dentes no lugar e aí projetar o queixo, tá? Harmonizar o queixo com o resto do rosto. Tem a ver também com o nariz, né? Como é perfil, o nariz lábio, lábio inferior, lábio superior, tá envolvido também nisso. Tem que estar tudo em harmonia, não é? Tem que estar tudo em harmonia. Também, às vezes, a gente vai ter que, pra projetar o queixo, a gente vai ter que preencher também a mandíbula. E tem vezes que a gente pode, pacientes que já fizeram repetidamente preenchimentos de queixo, às vezes a solução é colocar uma prótese de silicone que tem vários tamanhos. É isso que eu ia te perguntar. Essa projeção, ela é feita como? Com preenchimento, com prótese? Dessas duas formas, tá? A gente pode colocar os preenchimentos, é a maneira mais comum, tá? Em casos onde a gente precisa de uma projeção um pouquinho maior, o paciente está tendo que fazer preenchimentos com bastante volume repetidamente, tá? Porque os preenchimentos duram um pouco tempo. Sim, a prótese tu coloca uma vez só. Uma vez só. E o preenchimento tu tem que fazer de dois em dois anos, eu acho. De dois anos, no máximo, né? Então, assim, né? E é um procedimento bem tranquilo de fazer, dá pra fazer até em consultório também. Ai, que interessante. O paciente é acordadinho, a incisão é feita dentro da boca, a gente pode colocar uma cirurgia, ela é delicada, mas ela é bem simples de fazer. Então, ela pode ser feita a nível ambulatorial e, com certeza, ela promove uma mudança no indivíduo gritante, não é? Isso tem que ser bem avaliado, tá? Então, mas assim... Mas eu achei importante trazer, porque às vezes a gente sente que alguma coisa não tá ok e tu nunca te dá conta que é apenas o queixo, né? Exatamente. Te muda todo o perfil. É, o homem ainda consegue disfarçar muitas vezes com barba, aquelas barbas desenhadas, mas a mulher não tem como disfarçar, né? Exato. É isso aí. Semana que vem nós estamos aqui com o Dr. Quiven, tirando mais dúvidas sobre cirurgia plástica. Tchau.